Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Oi, gente! Eu ainda tô com o queixo um pouquinho roxo aqui, olha, da queda com o cachorro, mas já tô bem melhor, graças a Deus. No mais, a minha saúde também está melhorando bastante, então resolvi retornar aqui com vocês hoje. E trago as suculentas que estão indo bem na chuva, essas que eu vou mostrar hoje, não estão apresentando doença. Lembrando sempre que eu faço uso de preventivos, utilizo sempre sulfato de cobre, terra de diatomácia, e eu vou deixar já na primeira dica do vídeo, essa terra de diatomácia, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? De como que eu uso, tá? E eu espero que gostem do vídeo, deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora pro vídeo? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidamente, aqui no comecinho do vídeo, todas essas minhas plantas cultivadas no tempo, eu utilizo esses produtos aqui. Ó, essa aqui é a terra de diatomácia, que eu uso sempre, tá? O Matheus pediu pra eu mostrar pra vocês, que essa aqui que ele me mandou anteriormente, ó, tá escrito inseticida biológico Vila Verde, é terra de diatomácia também, só que essa é um rótulo mais antigo. Agora, a terra de diatomácia, ele vende com essa, esse rótulo aqui, tá bom? E eu uso sempre a dessa daqui, tá? Eu acho mais efetivo. Eu uso antes dele me mandar, eu já usava, acho que vocês sabem, né? É, então, eu só tô mostrando pra vocês que essa aqui é a embalagem atualizada, tá bom? E como que eu aplico a terra de diatomácia aqui no meu cultivo? Eu aplico uma colher de sopa diluída em um litro de água e faço a pulverização de 15 em 15 dias, mais ou menos. Na época de chuvas, eu aplico quando dá, quando tem um intervalo de chuva, eu vou lá e aplico. Mesmo que eu não tenha dado 15 dias, eu aplico, porque a chuva aqui tem sido muito constante. Então, eu faço isso, tá? Essa aqui, gente, é um produto muito seguro, não queima a planta, pode ser aplicada a qualquer hora do dia. É muito eficiente para uso prolongado. Não é muito eficiente para alívio imediato, não é para uso de alívio imediato de qualquer tipo de praga ou enfermidade aí no seu cultivo. É um tipo de produto que vai fazer efeito a longo prazo, tá bom? Sempre eu faço a pulverização, mas ele também é muito eficiente, usado em pó. Daí você faz o uso de bisnaguinha de ketchup e aplica ele em pó. Ele é mais eficiente aplicado em pó. E eu faço uso pulverizado, porque a minha coleção é gigantesca e eu faço aplicação contínua no meu cultivo. Aí, gente, olha, eu utilizo o cobre, né? O sulfato de cobre. Ó, esse daqui, eu utilizava 10 ml por 2 litros. Mas, gente, olha só a composição aqui, ó. Cálcio, cobre, enxofre e sulfato, certo? Esse aqui, olha, a embalagem é de uma fruta grandona e essa era a composição. Eu comprei um atual, olha aqui. Só que a composição desse daqui, gente, ó, tá escrito cálcio, cobre, enxofre. Cadê o sulfato? Não tá mais escrito sulfato. E, gente, ó, aqui vocês estão vendo que é azul, que é a característica do sulfato de cobre. E essa aqui tá preta, ó. Esse daqui, gente, eu suspeito que já não serve mais como fungicida. Porque isso aqui é um fertilizante. O sulfato de cobre é um fertilizante. Mas, não tem mais a mesma composição que tinha antigamente. Infelizmente, eu comprei isso aqui, mas eu tô usando, mas eu acho que ele não tá mais funcionando igual. Então, eu vou passar a comprar o em pó. Infelizmente, eu não gostava, não gosto do em pó. Porque ele deixa muito resíduo na planta. Eu gostava desse daqui porque ele não deixava tanto resíduo. Mas, agora, eu vou continuar usando, mas eu não tô mais sentindo firmeza que isso daqui funcione como preventivo de sulfato, ó. Ó a coloração dele. É totalmente diferente de quando tem o sulfato. O sulfato, ele é azul. Ó, tá vendo? Se vocês tiverem mais conhecimento do que eu e puderem me esclarecer, mas eu acho que esse preto aqui já não é igual mais, tá? Então, eu vou parar de indicar esse produto pra vocês. Só se alguém me falar nos comentários que o cobre e o sulfato de cobre é a mesma coisa. Mas, eu acho que não é, né, gente? Porque, se fosse, ele não viria separado, né? Sulfato é uma coisa, cobre é outra, né? Olha aqui, ó. Aqui vinha o enxofre e o sulfato, tá vendo? E o cobre, ó. Cálcio, cobre, enxofre e sulfato. Agora, esse aqui, ó. Ele só vem o cálcio, cobre e o enxofre. Cadê o sulfato? Não tem, tá? Outro produto que eu também uso, às vezes, é esse aqui, ó. Nitrogênio, enxofre e sulfato, que é o tal do enxofre. Também é fertilizante, tá? Esse aqui eu uso mais contra o ídio. Quando tá muito atacado de o ídio, eu faço uma aplicação geral. Esse aqui, gente, eu faço do mesmo jeito. 20 ml, 10 ml para 2 litros. Mas esse aqui, queima a planta mais fácil do que o sulfato. Mesmo aplicando certinho, tá? Então, esses são os produtos que eu sempre aplico antes, durante o período de chuvas, pra evitar aparecimento de fungos em excesso aqui no meu cultivo. Agora, eu vou mostrar a seleção de plantas que estão super bem. Sempre lembrando que eu faço esses cuidados aqui, tá bom? Gente, a primeira que eu vou falar pra vocês, que não está me dando nada de trabalho, e nunca me deu, né? Trabalho nenhum. É a mini belly. Olha que planta linda. Essa aqui é uma planta que fica muito bonita no inverno. Gente, ó, é super de fácil o cultivo. A mini belly cresce em formato de arvoreta, ó. Tá vendo? Ela sempre aqui no meu cultivo, fica com essas pontinhas maravilhosas, ó. A diferença dela com a maialen, que é uma planta muito próxima dela, é que a maialen não forma, assim, muito fácil a arvoreta. Ela já forma mais uma colônia mais baixa, né? De rosetas baixas. Já a mini belly forma essa colônia de rosetas mais altas, tá vendo? E a Nina tá aqui do meu lado, ó. Né, Nina? Essa daqui pega sete horas de sol por dia. O dia todinho de sol. É uma planta que, quando chove demais, às vezes, ela perde um pouquinho de folha. Tá vendo aqui, ó, gente? Ó, essa parte aqui, ó. Mesmo assim, não é uma planta que tenha adoecido muito fácil no meu cultivo. Por isso, embora esteja chovendo bastante, sempre lembrando, né, que o substrato de suculentas tem que ser bem drenante. Mas, você mantendo isso, tendo um substrato drenante, ele fica muito bem cultivado no tempo. Mais uma belezinha que eu tenho aqui, ó. Essa aqui, meu Deus! Essa aqui é a Pérez de la Rúzia. Gente, ela é diferente da prolífica. Ó, tem uma ou outra amarelando. Mas, também, gente, tá chovendo aqui sem parar, desde dezembro, tá? Desde a última semana de dezembro até hoje, tem chovido, assim, quase todos os dias. Por quatro semanas, choveu todos os dias. Depois, começou a dar uma raleada, deu uma melhorada, mas, mesmo assim, olha só. Essa daqui também é uma planta que forma já, pode observar, ela forma esses tapetes. de rosetas. E, no inverno, gente, ela pega uma coloração maravilhosa. Essa plantinha é muito linda, muito fofa. Eu queria muito que a minha ficasse colorida, né? O ano todo, mas não fica. Infelizmente, ela fica mais colorida mesmo no inverno. É a Pérez, é o Cédum, né? Cédum Pérez de la Rúzia. Eu acho linda, gente. Acho maravilhosa essa planta, viu? Olha, é muito fofa mesmo, ó. Olha que lindo, né? Eu tenho feito mais mudinhas. A reprodução dela, é só você pegar uma roseta e plantar. Ela pega muito fácil, ela aumenta muito rapidamente. Em um ano, eu já tinha quase que um... Eu comecei com uma roseta, tá? Uma só dessa daqui, ó. Né? E em um ano, ela já tinha esse tamanho. Em dois, ela tava assim. Agora, a gente tá caminhando pra três anos, essa... Essa minha moitinha. E eu já tirei várias rosetas aqui, ó. Pra fazer muda. Eu acho ela mais resistente do que a prolífica, tá? A prolífica, ela tem que ficar bem... É... Compacta. Bem... Com muito sol pra ficar mais resistente. Eu acho essa aqui mais forte do que a prolífica. Mela com menor frequência. Tá vendo, ó? Muito lindinha, gente. Também cultivo com sete horas de sol. Pleníssimo sol. A terceira que eu quero mostrar é meu eônium kiwi. Olha que grande que tá esse meu eônium. E tá sendo cultivado aqui a sol pleno também. Ele tá bem assim, ó, né? Ó a coloração dele. Eu acho linda essa planta, gente. Tá pegando toda a chuva, toda a chuva, gente. Pra não adoecer essas plantas, pra quem me acompanha já sabe, eu costumo passar sempre uma camadinha, uma proteção de sulfato de cobre. Na outra semana eu coloco o terra de diatomácia, né? E essa linda planta, gente, olha que linda. Ela fica maravilhosa no inverno. Uma planta bem colorida. Ela dá muita alegria no nosso jardim. É de muito fácil cultivo. Em regiões quentes, coloque ela meio período de sol, tá? Eôniums, de modo geral, preferem ser cultivados com meio período de sol em regiões quentes demais. De preferência ao sol da manhã, pra essas plantas aqui. Mas, sem sol, elas não ficam tão coloridas. Com sol, elas colorem mais, tá? É muito... A proliferação é por estaquia. Pega uma rosetinha dessa daqui, põe na terra, ela pega super rápido, tá bom? É bem tranquila essa suculenta aqui. Não costuma me dar trabalho. A quinta suculenta que eu quero mostrar é esse calanque aqui, gente. O calanque orelha de... Ai, caramba! Orelha de quê mesmo? Orelha de gato, né? Calanque tormentosa. Ai, gente, olha isso, ó. A Nina é assim. Quando eu começo a gravar, ela vem correndo atrás de mim. Olha como é que tá esse calanque aqui, ó. Que não tá muito bonito, ó. Nina, Nina, por favor, hein? Ó. Esse calanque aqui, gente, ele forma um caule lenhoso. Ele vem e faz essas arvoretinhas aqui. Tem uma tendência a soltar raízes aéreas. É normal dele, tá? Só não pode soltar raiz aérea demais. Olha como tá bonito. Ele é do tipo bem peludinho. Tem uma questão, assim, bem aveludada. Eu acho essa planta super tranquila. Gosto demais dela. Acho linda a coloração acinzentada com marrom, né? Com esse escuro da borda. É uma suculenta bem tranquila, viu, gente? Esse calanque é super de fácil cultivo. Se quiser uma mudinha dela, é só cortar uma cabecinha dessa, uma ponteira dessa daqui, que você já consegue rapidamente um vaso cheio dela, tá bom? Bem tranquila mesmo. Não tenho tido problemas com ela. Adoro. Acho lindíssima essa planta. Quarta suculenta, quarta suculenta que eu vou mostrar pra vocês hoje, é essa aqui, a Hakuhou. Essa, gente, é uma planta muito tranquila também. Ela é um verde mais clarinho, né? É um verde mais água do que a pálida. A pálida tem um tom mais neon. Essa tem um tom mais pastel. Ela fica muito bonita também. Não dá trabalho nenhum. Reproduz sozinha. Ela vai aumentando sozinha. Bem tranquila o cultivo dela. Gente, ó, Hakuhou é uma planta mais antiga, mas que vale a pena ter. Ela é muito bonita, ó. Faz tempo que eu não falo da Hakuhou. Eu acho ela linda. Eu só não tô cuidando dela direitinho aqui. Ela tá se reproduzindo meio estiolada ali no fundo, tá vendo? Preciso virar esse vaso assim, ó. Mas é bem tranquila mesmo. Ela vai sozinha. Ela não precisa de muito cuidado. Também não pega muita doença. Vai super bem no cultivo no tempo. Fica ótima em canteiros. Bem de fácil cultivo mesmo. Quinta suculenta. Eu vou mostrar essa aqui, gente. É bem popular. A nossa querida. É veria blumist. Planta de folhas gordinhas, mas que vai super bem no tempo também, tá? Cultivei ela muito tempo, assim, ao ar livre. Essa aqui ainda tá resguardada um pouquinho, mas é uma planta que aguenta a chuva bastante tempo. Uma planta tranquila. Pra você cultivar ela no tempo, coloca ela num vaso de barro. Faz um substrato bem drenante. Coloca umas pedrinhas, umas bolinhas de argila expandida no fundo. Que vai te ajudar demais a cultivar essa lindeza no tempo. Gente, planta nenhuma tá livre de fungos, tá? Então, se eventualmente a sua planta, mesma de fácil cultivo, se ela pega um fungo, passar aí um sulfato de cobre, passar um fungicida, né? Algum tipo de produto que ajude a suculenta a se recuperar. Olho negro, sempre é importante você tirar as folhas afetadas ou a região afetada pra evitar que eles se proliferem. E aplicar os produtos preventivos, que vai te ajudar demais a cultivar as suas suculentas, assim, ao ar livre, no tempo e na chuva. Essa suculenta que eu quero mostrar pra vocês é a mensa. Olha só que linda que tá essa planta, gente. A mensa é uma planta mais escurinha, né? Mais acinzentada, olha só. Ela é de médio porte, pode chegar aí a 20, 25 centímetros, né? Essa aqui que tá junto com ela é o Sedum Macnoi, verdinho. E essa aqui é a Angel. Mas a planta que eu queria mostrar mesmo era a mensa. Eu gosto dessa planta, ela nunca me deu trabalho. E eu cultivo ela, olha, com umas 6 horas, 5 horas de sol, porque ali onde ela tá, tem essa árvore, né? E a árvore tá fazendo um pouquinho de sombra nela. Eu considero essa planta de muito fácil cultivo, tá? Pra mim, pelo menos, ela tem se mostrado bem tranquila, estilo Orion, sabe? Que não dá trabalho nenhum. Essa é a mensa. Não dá tanto pra enxergar, né? No sol. Será que assim dá? Ela é mais escurinha. Olha que planta bonita. Tem uma pontinha, tá vendo? Bem pontudinha. Eu acho bonita. Eu gostei demais dessa planta. Bem tranquila mesmo. A sétima. Eu quero mostrar esse vaso, gente. Fofíssimo. Que eu amo de paixão. Essa crássula. Petite B color. Olha aqui. Nossa, eu acho essa crássula maravilhosa. Ela é bem miudinha, tá vendo? Ô, planta linda, viu? Ela é bem miudinha. Eu cultivo ela com umas seis horas, cinco horas de sol. Vai meio período de sol só. Mesmo assim, a minha tá bem miudinha. Quando ela pega menos sol, ela fica ainda mais... A folha fica um pouco maior. Gente, olha a delicadeza dessa planta, ó. Isso aqui, qualquer galho que você encosta, ela já pega. Porque é tipo uma rasteirinha, ó. É bem parecida com a pelúcida, né? Só que ela é mini, gente, ó. É pequena demais. E ela dá um efeito tão lindo nos vasos. Olha que coisa linda. É de uma delicadeza sem igual, viu? Vale a pena vocês cultivarem. Bem tranquila. Gosta de bastante... É... Vida boa, né? Aquela... Aquele substratinho bem soltinho. Uma... Uma meia... Meio período de sol fresquinho. É o que ela gosta. Eu cultivo ela bem tranquila. Ela não pega doença quase. Mesmo nessa chuvarada, ela tá bonita. É... É uma das minhas preferidas aqui pendentes. Porque ela é minúscula. E eu amo fazer arranjos com ela. Oitava suculenta. Gente, olha aqui. Eu quero mostrar... Oitava e nona. Vou mostrar a glória, né? Glória, que maravilha. Ela se adaptou bem. Já pegou. A glória tem essa tendência a crescer assim, bem alta. Cresce em torre. Aqui tá um pouquinho estiolada. Ela fica um pouco mais compacta. Mas aqui não tá pegando seis horas. Tá pegando mais cinco horas de sol. É uma planta resistente demais ao tempo. A chuva. Não fica doente. Ela linda essa planta, gente. Vale a pena cultivar. Ela tem uma folha um pouco mais fininha do que as outras. Então, às vezes, se você tiver num clima quente demais, talvez ela peça mais água pra você, tá? Essa outra aqui é a Portulacária Afra Tricolor, eu acho, né? Também. Olha como tá legal nesse vaso com essa cabeça. Eu achei que ficou bem divertido. Do jeito que eu queria. Um vaso divertido, né? E aí, eu montei, olha só. Ficou bem bacana. Eu acho essas duas plantas muito tranquilos. Tranquilas. As Portulacárias são bem prolíficas. Crescem. Se você fizer um corte aqui, ó. Ela vai pegar por esse pedacinho aqui, ó. Tá? Ela é um pouco lenta pra crescer. Demora um pouquinho pra ela ficar grande. Mas é uma planta graciosa. Olha, gente. Que variegação mais fofa. No inverno, ela fica ainda mais rosada. No sol também, tá? É uma planta que vale a pena também vocês investirem, cultivarem. Tá aqui no tempo, tomando toda a chuva do verão. E não pega doença. Nenhuma das duas, tá? Super tranquila. E a décima e última suculenta que eu vou mostrar pra vocês hoje é a minha Mellow Yellow. Gente, essa suculenta também é bem... Até que é bem próxima, né? Da Hakuhou. Mas a Hakuhou tem a folha mais fininha. Essa tem uma folha mais robusta, mais gordinha. E ela, gente, fica bem amarela no inverno. Tá vendo essa parte amarelinha? Ela fica bem amarelinha. Todinha amarela. E ela forma essas colônias. Olha que coisa mais rica, gente. O tamanho dela, ó. Dá um palmo. Ela tem outro nome. Se eu lembrar, eu coloco aí na tela pra ficar mais fácil pra vocês adquirirem. É mais fácil encontrar ela com esses outros nomes, tá? É uma planta, às vezes, como Mellow Yellow, mais difícil de achar. Talvez vocês encontrem ela com esse outro nome que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Eu acho mais fácil de achar. Essa planta, eu acho que é a mesma, tá, gente? Só, sim, pra mim é a mesma planta. Por isso que eu tô indicando pra vocês. Ó. Ela fica muito linda, ó. Olha só como ela é bonita. Ela enche o vaso sozinha, cresce. Esse é o tamanho dela, tá? Na normal dela. Eu nunca vi maior do que isso. E eu considero super tranquila. Bem fácil de cultivar, tá? Eu cultivo a minha aqui com 7 horas de sol por dia. Reprodução dela por folha também você consegue. Consegue também por decapitação. É bem tranquila. Bem tradicionalzão a maneira de cultivar. Não tem segredo com a Mellow Yellow, tá bom? Bom, gente. Eu acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau. E que foi, Nina? Ah, olha lá. Tem dois bonitões. Tem dois, gente, ó. Tem um ali. Né? Quinho. E aqui, ó. Esses olhos de mel da Dona Nina. Hein, Nina? Esses olhos de mel da Dona Nina. Não tem dois, gente. Não tem dois, gente. Nem? É... É...